Fala aí rapaziada beleza mano sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo e mano olha a arma que eu tô trazendo não deixa a galera observar observou a arma beleza observando eu tô com os doentos aí mano os doentos do câncer apresenta aí Giga E aí galerinha tá bom Guilherme tá bom stop por favor mano tô com o Mugol se apresenta aí Mugol e aí galera beleza tô com som os Mugol não era assim não é como então ensina aí por favor era igual eu oi galera beleza eita não não parou 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 se apresenta aí Lucinaldo ae beleza peraí e aí beleza mano caraca mano 87 do moleque então o que que ó o nome do cara é isso aí fica nele por quê? Deve ser hack né com uma boca Giga já era pra tá dormindo então ele vai trampar amanhã mano ai eu vou matar você na faca Giga vai dormir mano que eu tenho que trampar amanhã velho E aí Mugol beleza? E aí mano beleza suave não andava? Ô velho eu nem eu não sei se eu agradeci mano agradeci aqui ao mano o Igor velho que foi quem que eita quem que que eita maluco quem que fez sua conta aí mano é muito gente fino moleque deixei até um salvo aqui pra ele Igor tamo junto mano é nóis e entre dois caras entraram tudo em conta que quer aparecer no vídeo mentira não mora Mugol eu não duvido ele ter entrado quanto pra aparecer no vídeo não foi mesmo sai mano trava não o cara que me travando velho só pra dar um hs instrui e tu não vai entrar não Giga Giga já se deslogou né Giga é um noob desumido vá diga de novo diga de novo é um negócio de guri mesmo tá ligado deixa de ser guri Guilherme tu tem quantos anos? tu tem meio uns 20 anos e é desse tamanho vai daí mim? eu tenho 14 e sou desse tamanho mas Thiago é fora do normal Thiago é o que Giga que tu falou na outra game play ele é o meu cartucho cartucho de arma ele é o cartucho prestando pra recarregar só ia chamar Thiago na moral isso é bullying eu denunciava na moral o cabo eu decidi que é amigo do cabo e depois fica dizendo caraca mano não serão nego o cabo eu avanço eu vou fazer assim eu vou ficar só base agora porque eu avanço eu morro eu vou matar você na faca ai dentro humm chega um pouco 360 caraca mano caraca é depois de que eu desumiu da Giga Lima yeah man é é meu amigo tem um gameplay ai tá não acho que a gameplay que mano teve um gameplay ai que eu falo um bagulho que era pra tá salvo e a gameplay não salvou o áudio mano fiquei muito puto não eu vou 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 dizer o que ele falou ele falou que só não fazia sucesso no youtube porque ele tem preguiça foi diga que não foi foi mano porque Deus me deu o talento de cantar então eu tenho que cantar que tá deu o talento de fazer raiva cala a boca eu sei que você é inveja não vou falar nada não não vou falar nada não pode nem entrar na sala velho essa lanchinha tu é desumido não entra logo ah velho olha onde eu vim parar com a faca velho eu não tenho direito de reclamar com nada você tem o direito de permanecer calado é que direito bom hein você até calado tá errado meu amigo então tio eita não rapaziada like favorito ai encerrar o vídeo você é a terceira pessoa depois de ninguém não parou de me acabar né parou de um stop ai por favor é isso esse caba ai tem um recalque pro teu lado né velho só porque eu to tempestade olha mugol só diga mugol avança mugol avança ai tá tempestade é porque aqui ta meio fling cala a boca olha essas essas piadas de de shigui é pior que é a do irmão de ninja aqui ta fazendo sol então ta certo ta na china na india na india diga nada o caba depois de que ta na china ai só porque 10 horas será 12 horas um dia avançado mais do que aquele mentira eu sei que 12 horas um dia mas vai sair não é é 1 e 15 da manhã e aqui ta fazendo sol começou liga e suas encapitadas toma ai giga ele vem mais jogando que danada e as 5 caraca mano eu que não sem caô vamos ver se pega esse ace mano eu to na sala esqueceu eu to falando só tem humildo no meu clã não podia ficar sem essa pera mas fica falando que quer pegar o ex que não sei o que não é que eu falo só tem humildo no clã um exemplo desse é um exemplo de humildade total é isso ai moleque tem que ser humildo né sai do camper mano aqui do camper tá dando kickscopo ali muito freio tá você ta dando kickscopo dai cala a boca pra mim não puxar a bolsa 4 a bolsa 4 eu não vou dizer nada eita vou dizer só pra diga que a bolsa 4 ele ta 9A pronto e a minha que ta Chris só pra... Chris quer que eu parar Chris 9A Chris é fichinho pra 9A testa ai testa ai vem na base diga só dedão no chadão redshot eita o cara aqui tu quer o que Mugol? olha o sinal de husk mano sem caô eu to sem prestar atenção na gameplay e eu acho que o áudio vai sair baixo que isso é ah vem roubar a arma é mais de meia noite ta ligado eu não to esperando nem o time sair da base to querendo invadir aqui tem sinal que roubar a arma que eu ia dar pra guilhar tem sinal ah mano eu to dizendo a tu mano eu to sem sorte to sem sorte ai eu to só falando aqui com vocês to ficando mal na gameplay sim vamo gol e esse redshot ai que redshot acho que esqueci mais nunca né isso não existe não olha morra morra não acaba a bala valeu 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 pra acabar a bala valeu ok mas pelo menos chiquei perto do e sair mano ai vai parar e ai ai vai ficar com isso ai nesse bagulho ei fala eu já disse que eu to na sala tem esse pa... tem esse pa... tem... eita e é tem esse pra mim não e se eu mandar você ir para m'rda ai você ta... seria estaria sendo mal educado. Eita. Eita, filha. Desculpa aí, desculpa aí. Mandou bem, moleque. Dei valor. Eita, olha o dedão, mano, que eu tô dando esse bagulho. E o ex já foi pra longe. Ah, mano, não vai dar, não. É porque ele saiu da sala. Foi relogar. Pode relogar, LecNinja2. Relogar não. Fui botar a gente, a bolsa aqui. Fui botar a minha... Você não é doitado, bolsa pra dar. Eu manto que cá. Eu manto que cá. Bota aí, Thiago. Bota. Não, Guilherme, nem nessas ocasiões vai me defender. Ah, ok. Valeu, Lucinaldo. Lucinaldo quer aparecer no vídeo mesmo, tá ligado? Me matou na faca. Eu entrei ali pra casinha do Lucinaldo. O Lucinaldo passou lá a facada. Isso é pouco. Falei isso, né? Vou chamar do Lucinaldo de açougueiro. É, e cala a boca, que é bom ser nada, né? Obrigado, mano. Botei a minha MMA aqui. Sai, sai. A rapaziada vai pensar aqui que a gente é bruto, não sei o que, mano. Isso é só brincadeira, véi. Só relembrando aqui. A gente faz tudo aqui, é brincando, véi. Molera do clã. Tudo muito zoeiro aqui. Eita, a gente é profissional no assunto. Tem nada brincando, não, véi. Rapá, merda. Olha, mano. Quantos tiros... Bora, Gui. Quantos tiros de em tu? Se papai do teu frag, o meu frag, quer dizer... Peguei. Peguei quem? 92 de Guilherme. Ele ficou rodando, feito um piru doido ali. Piru doido não. Piru doido. Se matri, desviou das balas. E a gente saiu vivo e me matou. Sai, Mugol. Ah, velho. Infeliz. Demora demais. Mugol. Tá bom tirar o colete, meu irmão. O que o negócio tem de tirar o colete? Tem é pra usar. E é, né? Do valor. É, isso aí, moleque. E eu aqui me lascando. M4 a 1. Além de estar de M4 a 1, tô sem colete. Ou seja, tô me lascando. Colete é prêmio. Não bota porque não quer. Cala a boca, é o quê? Cala a boca? É uma educação de uma pessoa. Manda a outra calar a boca. Não, não. Tá imitando no gol. Não, não, não. Olha aí. Sem criatividade. Não, venha, não. Peraí, mata, não mata. Ah, infeliz. Largou tudo aqui. FBS foi parado. Largou, largou. Deixa o cara, meu irmão. Deixa o cara à vontade, hein. Deixa eu falar meu português bem-dizinho que ninguém correge. Não é isso, amor. Não, não, não. Vamos acabar só porque é motiva. É, e cala a boca que é bom. Não pode isso, né? Não pode falar motiva, não. A galera vai pesquisar e vai... Vai ver que é uma escolazinha de playboy. Playboy não, de rico. Ei, calabuza. Ei, você se fala demais, bicho. Chora. Ei, não. O Stroi tá com medo de ser sequestrado. Faça mais. Ei, não duvida de campina, não. Eu sei que motivo você não tem campina grana, não. Não é, né? Eu acho que só tem, Zé. Sem caô. Mas tem quantos motivos, hein, campina grana? Campina grana do cu do mundo, só vai ter em campina grana. Guilherme acaba mimar cidade, campina grana do cu do mundo. Quase isso, hein. E o moleque é VIP, miradão, de dedo da base. Cala a boca, que é só chorão. Eita, falou ninja aí. Ô, mini ninja. Fica aí, vem dedando aqui. É, mano, foi entrar no meu meio e tudo aí. Ah, moleque, eu falei que ele mata na faca, seu bicho. Eu morrendo do bachado. Não vou falar nada, que acabou a bala. Esses papagôs que eu tô querendo aparecer no vídeo. Ah, tu vai chorar aí? Ah, desculpe. Eu acho é tos. Ah, nego, 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 nego D-Akk47, ainda fica zoando, hein. Eu vou estudar que aqui era GG, mano. Que GG, homem. Tiago, não dá aquela arma aí Da bolsa quadra Eu nem na base buscar Giga nem gosta, Giga nem gosta Joga? Caraca, vai tá acabando a gameplay, rapaziada, mano Deixa teu like, cês sabem aí, mano Próxima gameplay, mais uma gameplayzinha show aí Cês sabem, mano, quando eu peço assim e digo É show mesmo, então deixa teu like aí Despede aí os doentes Quem? Vai, se despede logo Valeu, valeu, valeu Fala aí, galera, eu amo vocês Valeu, galera, valeu, valeu Ai, mole, doente Fui